Nerd, isso é tudo, fãs de jogos. Dia 20 de fevereiro foi o último dia da BlizzCon. A gente acompanhou essa BlizzCon online por decorrência do coronavírus. E sendo um canal de jogos, não só focado em COD, né, ultimamente focado em COD, eu quero trazer pra vocês o que eu mais gostei da BlizzCon. Até sendo, tirando a parte de ser um narrador e comentarista que trabalha com a Blizzard, sempre foi uma das empresas que mais me emocionou. Antes, inclusive, da Activision comprar a Blizzard. E Diablo foi um dos jogos que eu mais gostei na minha vida, tá bom? Então, teve muita novidade de WoW, teve muita coisa de Hearthstone e tiveram dois anúncios interessantes. Um deles é o Diablo Resurrected, que a gente vai dar uma olhada agora no trailer. Enquanto o trailer vai rolando, eu vou falar. Se vocês quiserem ver o trailer sem minha voz, é só procurar no YouTube, tem tranquilo. Mas, basicamente, a gente tem coisas a dizer enquanto as imagens vão aparecendo, beleza? Aqui uma introduçãozinha com palavras e frases dos últimos jogos, né? De todos os jogos, na verdade. Diablo 2. Lord of the Terror. 20 anos atrás, 2000 foi o lançamento do Diablo 2 e é um jogo que é completamente fora do seu tempo. Completamente fora do seu tempo. Espero que vocês tenham experimentado a chance de jogar Diablo 2 na época que ele foi lançado, porque é maravilhoso. E aqui tá o remaster, tá? Gráficos HD, mais de 60 FPS. Na época eu só rodava 30 FPS, né? Mas, cara, eu vou jogar muito esse jogo. Ah, Ogro, tá caro. Tá caro. Como todos os remasters. Mas, cara, não tem jeito, velho. Eu gosto de Action RPG. E Diablo, sobretudo, pra jogar com a galera da live, vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Tá bonito, né? PC, pra PC e console, com progressão dividida. Lobisomem do Druida ficou bem legal, hein? A forma de Lobisomem ficou bem legal. Isso aí é a frase de introdução do Diablo, né? Nem mesmo a morte pode salvar de mim. Era o jogo que eu estava esperando? Não era o jogo que eu estava esperando. Eu queria Diablo 4. Eu tô muito animado pra Diablo 4. Mas, enquanto não vem, jogaria Diablo 2, feliz da vida. O legal do remaster, tem muita gente que critica e fala assim, pô, você tá recalchutando um pneu e vendendo com preço cheio, né? Mas a questão de trazer um título antigo, já passado, pros dias de hoje, e de você ter a possibilidade de jogar com seus amigos de novo, todo mundo junto, né? Porque se você chama hoje a galera pra jogar um Diablo 2 do jeito que tá, ninguém anima, entendeu? Eu acho que é uma experiência válida, eu acho que vai ser bom pra caramba. Beleza? E aí a gente vai para o próximo anúncio. E esse anúncio é da classe Rogue, né? Que eles traduziram como Renegada. Renegada. E, cara, Diablo 4 me parece tá saindo uma parada bem legal. Bem superior ao Diablo 3. Ainda bem. Ainda bem. Agora, reze comigo. Tem aqui o Senhor Padre aqui, rezoando com a galera. Estilo Assassin's Creed, né? Isso aqui é muito legal. Orelhas, cara. Pra quem não jogou Diablo 1, quando você matava um player, ele dropava a sua orelha. Você tirava a orelha dele como prova. É muito massa, né? Então parece que as orelhas aí, ou essa referência pelo menos trazida do primeiro Diablo, tá de volta. É meu ofício, nas sombras. Dizem que é assassinato. Mas eu, chamo de trabalho bem feito. Pani. Pani. Checa! Isso é muito legal. Você é só uma da luz. Mas esses monstros eram uma praga assolando teu herói. E você? Foi a resposta de tantas preces. Então estamos de acordo. E você está em dívida comigo? O nome que você procura é... Graças aos céus, temos você. Céus. Eu garanto, Padre. Olha que foda. Ela mesma já teve a orelha arrancada. O jogo está bonito pra caramba. Ó. Com um sistema de customização que eu não vou mostrar aqui. Parece muito Assassin's Creed, né? Onde? Que. Onde? Onde? É. Com um sistema de deixa. Essa movimentação pra mim faz toda a diferença num jogo de RPG de ação. Toda a diferença. Parece que tá muito bem feito nesse sentido. Bem legal mesmo. Dá pra você customizar o personagem. Você viu a Rogue, a Renegada, com o cabelo Black Power? Pô, muito legal, velho. Muito legal. E aí o Paddy tá contratando ela pra matar quem ele disse que assola o rebanho dele. Muito legal. Tem mais uma parte do vídeo que é sobre customização, que é basicamente... Sabe aquele jogo de MMORPG que você para numa parte de Create a Character e você escolhe o tipo do cabelo, cor da cabelo, marca de tatuagem, cor dos olhos, formato da boca e você customiza o seu personagem inteiro. Então eu tô bem animado pra esses dois títulos que foram anunciados. Infelizmente Diablo 4 não sai esse ano, vai ficar pro ano que vem. Provavelmente vem com uma classe a mais, inclusive. Vão ser cinco no lançamento, se não me engano. Já tem confirmados Bárbaro, Druida e Feiticeiro, né? E agora Rogue. Então faltam uma classe e aí a gente já vai ter beta, alfas e etc. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no Tik Tok. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente. Tchau, tchau.